A CIDADE NO BRASIL As novas experiências, as novas dashboards estão centradas no jogador, seja lá o que for que isso queira dizer, mas obviamente vai ser muito mais fácil aceder sem nunca perder o rumo de onde estamos e acho que é isso, é o que é interessante. E vamos centrar neste vídeo só na dashboard da Playstation 5, eu vou fazer um vídeo à parte com a dashboard da Xbox One Series, na Xbox Series X, e portanto deixarei isso para outro vídeo. Então, tenho aqui as minhas notas, é muita coisa para falar, portanto vou-vos falar e vou-vos dando a opinião, provavelmente vocês já viram o vídeo e sabem perfeitamente o que eu estou a falar, mas há aqui se calhar alguns apontamentos que eu posso adicionar e é isso que eu espero trazer neste vídeo, ou nos vídeos seguintes. Antes de mais deixem-me que vos diga, se vocês quiserem que eu faça um vídeo só com perguntas e respostas, deixem nos comentários alguma questão, alguma dúvida, alguma opinião que vocês queiram mais focada em alguma destas questões da nova geração de consoles, portanto eu irei depois reunir todos os vídeos, ou melhor, todas as perguntas para fazer então um vídeo. Então, uma das coisas que salta à vista logo é a experiência, quando ligamos a consola aparece um ambiente assim meio universo, meio estrelado, com um ambiente assim premium, uma coisa bem porreira, em vez daquela solidez azul escura, muito sólida da Playstation 4. Parece-me ser algo muito mais fixe, mais clean até, digamos assim, e isso deve-se, obviamente, à dashboard ter sido desenhada de raiz para 4K, faz logo uma diferença, bastante, mesmo que quando estamos a jogar na Playstation 4, num monitor 4K, vemos que aquela interface foi feita por uma resolução inferior, obviamente que depois fica bastante grande, acontece isso também no PC, obviamente. Bom, outra coisa de realçar é que a Playstation Store está integrada na dashboard, já não é uma aplicação à parte, e isso para mim faz sentido, muitas vezes queremos só espreitar-se já se uma demo, se um jogo, ou queremos mesmo inserir um código e, bomba, temos que entrar, fazer a ligação, muitas vezes estar ali alguns segundos à espera, ao que parece, e pelo que foi mostrado, a Playstation Store vai ser então uma experiência muito mais personalizada, vai-vos dar opiniões e vai-vos colocar, sei lá, sugestões de jogos ou coisas para vocês experimentarem mediante dos vossos próprios gostos, mediante da vossa própria libraria de jogos, obviamente, tudo isso faz parte agora da nova experiência personalizada. A Sony disse que, já em breve, antes mesmo de sair a Playstation 5, vai fazer uma atualização na loja, provavelmente, provavelmente, pode oferecer uma experiência semelhante à Playstation 4. A Sony tem feito algumas modificações, agora é que a nova, o novo firmware 8.0 da Playstation 4, já há aqui algumas coisas novas de integração ou de compatibilidade com a Playstation 5, e já abordo isso mais lá para a frente. Outra coisa que vemos, quando entramos na consola, são os cartões, e basicamente, toda a apresentação foi feita em torno dos cartões, sejam eles para o que forem, então, em vez de termos os ícones dos jogos normais, temos cartõezinhos com mais informações sobre os jogos, e temos, quando entramos num jogo, digamos assim, num cartão de um jogo, parece-me um hub para várias informações, muita coisa relacionada com o jogo em termos social, não é nada que já não houvesse na Playstation 4, nós víamos que os amigos estavam a jogar, mas agora há mais coisas, e é isso é que é interessante, desde, sei lá, se vocês captarem screenshots ou vídeos do jogo, está logo lá uma pastinha ou um cartão, agora chamem-lhe os cartões com um atalho para irem e partilharem, obviamente, para as redes sociais ou para grupos de amigos, etc. Em baixo, na parte inferior, aparecem, então, vários ícones, que é, digamos, um layer, quando a gente carrega, obviamente, num botão Playstation, para aceder à Dashboard, em vez de sairmos do jogo e irmos para a Dashboard, aparece uma layer por cima do jogo, sem sairmos do jogo, obviamente, faz lembrar um bocadinho, fez-me lembrar um bocadinho a layer do Steam, por exemplo, sem sair do jogo conseguimos ativar uma série de opções, mas nesta temos acesso, sei lá, a settings, temos acesso aos amigos, temos acesso a dar mute no microfone, que é uma das novidades, digamos assim, muito mais fácil de dar mute do que andar ali a navegar nos menus, para encontrar a opção de mute, e é bastante importante, já agora, o microfone, deixem que vos diga que é uma das situações que foi atualizada com a Playstation 4, com a última atualização, e que as pessoas não perceberam bem, e a Sony precisou-te explicar, é que a Playstation 5 vai ter uma nova funcionalidade com o microfone, que é, ele vai gravar os últimos 5 minutos de conversações, vocês estão num chat com amigos a jogar online, ou não, ou não com amigos, com outras pessoas, com o microfone aberto, e de repente vocês começam a ser incomodados, começam-vos a fazer bullying, começam, sei lá, a ser incomodados por outros jogadores, e obviamente vocês podem reportar, neste momento eles têm um sistema que é dos 5 minutos, vocês podem gravar, penso que, 40 segundos de vídeo, ou seja, podem fazer uma introdução para a caixa de 10 segundos, 20 segundos da questão, se eles vos chamam a nomes, se eles vos ofender, podem escolher 20 segundos desses tais últimos 5 minutos, em que aconteceu esse incidente, e depois têm mais 10 segundos no fim, para poderem fazer uma finalização, submeter para a equipa da Sony, que vai fazer, obviamente, a moderação, e tomar as ações, obviamente, depois de analisar os vossos jogos. É uma situação que nem sequer é opcional, está ligada de raiz, e toda a gente vai ter que ter isso, e é como vamos ter comunicação entre a PlayStation 5 e a PlayStation 4, isso já está disponível, então, na nova atualização da PlayStation 4, já a preparar para o futuro acontecer a PlayStation 5. Portanto, eu acho muito interessante, porque existem situações, e até os novos controlos parentais, que saiu na nova firmware, e, obviamente, na PlayStation 5 vai ter também, é possível que os pais definam quais são os jogos que os filhos podem usar o chat, e a comunicação por voz. Portanto, há aqui alguma atenção da Sony em relação a isso, obviamente, e eu acho que isso é importante, e cada vez mais temos as questões da privacidade, e a questão da segurança também, ao fim e ao cabo, temos os nossos filhos a falar com pessoas que não conhecemos, e serem, obviamente, ofendidos, bullying, essas coisas todas que acontecem nos videojogos, infelizmente. Portanto, comunidades tóxicas, está aqui uma nova forma de policiamento, portanto, acho muito fixe esta situação. Mais coisas da Dashboard, é que, cá está, sem sair do jogo, podemos aceder a vários outros cartões. cartões que a própria comunidade de developers, ou melhor, o developer do jogo, pode oferecer com o progresso do jogo, e eu achei-me grande piada porque foi mostrado com o novo LittleBigPlanet, e, basicamente, cada nível tem uma série de desafios, achievements, e até um progresso, uma porcentagem de quanto é que vão, tudo assinalado num cartão, visivelmente, e depois ainda tem o tempo estimado, digamos assim, há pessoas que demoram mais ou menos tempo, mas o tempo estimado pela própria consola, lá está o SSD, consegue saber quanto tempo é que vocês chegam de um momento para o outro, supostamente as maravilhas do SSD aqui a funcionarem, e terem, sei lá, olha, falta-me fazer aquela missãozita dentro daquele jogo, ou falta-me aquele troféu que quero, e está lá a porcentagem, quanto tempo é que posso demorar, e isso é bem fixe para fazermos orçamentos de tempo, às vezes estamos na própria, nem sequer estamos no jogo, estamos na Dashboard e vemos aquele cartão, e se carregarmos, vamos às vezes, segundo eles dizem em alguns jogos, que suportem, obviamente, diretamente para o ponto onde vamos completar esse objetivo. Uma coisa fixe, vamos ver como é que é isto tudo na prática depois, obviamente, mas está aqui uma funcionalidade que eu penso que, para aqueles jogadores que querem completar tudo, e fazer os 100% do jogo, parece-me bem porreiro. Da mesma forma que esses cartões, e lá está, lá está, para alguns jogos suportados, e neste caso, sendo um extra dos assinantes PlayStation Plus, vai haver dicas, textos, imagens, vídeos, nos próprios cartões, se vocês precisarem de ajuda, é a resposta da Sony àquele pessoal que, como eu, faço muitas vezes, que vou ao YouTube ver como é que se passa algo, que esteja encravado, sim, ninguém é perfeito, e uma pessoa não tem tempo para perder muitas vezes, ou, por exemplo, no Destiny tem acontecido, vezes e vezes sem conta, como é que se faz esta quest, que às vezes não se percebe o que é que é para fazer na quest, e vamos ao YouTube ver como é que se faz, ou encontrar arcas, ou encontrar objetos escondidos, não sabemos, vamos, e eles querem que os jogadores, sem sair do jogo, estejam ali disponível. Não sei até que ponto é que isto vai funcionar, sinceramente, na prática, na teoria, é tudo muito bonito, realmente, vamos ver, na prática, quem é que alimenta estes conteúdos, é a comunidade de jogadores, são os próprios produtores, têm uma equipa de pessoas, só para oferecer poucos e dicas, digamos assim, dos próprios jogos, na prática, não sei se isto vai funcionar muito bem, vamos ver a adesão, e o que é que as pessoas vão reagir em relação a isso. Mas pronto, estas ideias são muito interessantes, portanto, na teoria, são muito interessantes, como foi demonstrado, parecem bem porreiros. Esta cena dos objetivos e dos porcentagens, eu tenho essa coisa de querer completar tudo, apesar de não ter tempo, mas há certos jogos que me puxam muito, para completar os 100%, encontrar as coisas todas, parece-me ser muito, muito fixe. Mais coisas que eu tenho para vos dizer sobre isto. Ajuda, já está a cena mostrada? Ah, dentro destas ajudas, o jogo também deteta se a cena é muito importante ou não, portanto, imagino, vamos a um sítio, não sabemos como passar, mas logo a seguir vamos lá com um spoiler, se for o caso, o jogo deteta, e o cartãozinho manda um aviso a dizer, olha, estás a ver isto, vai ser spoiler, vai lá, se queres mesmo ver esta dica, ou este vídeo, digamos assim, vai ser spoiler, cuidado. Outra coisa, muito, isto sim, fixe, é, estamos a jogar, e isto acontece-nos muitas vezes no Discord, estar a jogar e estar a mandar a transmissão para um grupo de amigos, seja para ver o que for, e a Playstation vai poder fazer isso, vocês na lista de amigos, podem buscar, literalmente, o que é que o vosso amigo está a fazer, se está a jogar, e podem saltar, picture in picture, portanto, sem vocês saírem do vosso jogo, abrir uma janelinha, à parte, até podem configurar onde é que querem no ecrã, e podem ver em tempo real, em streaming, o que ele está a jogar, e isso, é muito fixe, obviamente. Aqui, há aqui algumas questões de, de privacidade, que eu acho que devem ser, não foram mostradas, mas deve haver, se eu não quiser que ninguém veja o que eu estou a jogar, e vejam, no meu caso, que eu jogo tantos jogos, com embargo, que não posso estar a mostrar a ninguém, alguém saltar-me dentro do, do meu jogo, e estar ali, sobre o meu ombro, a ver, já estás a jogar àquele jogo, não sei o quê, ok, isso é preciso algum cuidado, e obviamente que vai haver opções para limitar isso, mas não deixa de ser fixe, e outra coisa interessante, é que se esse meu amigo, tiver, por exemplo, a jogar um jogo multiplayer, eu posso saltar diretamente para o jogo dele, obviamente, se eu tiver o jogo, muito rápido, a carregar, foi também demonstrado no jogo, saltamos para o jogo dele, e rapidamente nos juntamos a ele, portanto, maravilhas, da velocidade, SSD, tudo instantâneo, obviamente que não é, não há de ser tudo instantâneo, mas muito rápido, se eu conseguir entrar numa partida, em menos de um minuto, 30 segundos, o tempo que for, em vez de estar a, a entrar no jogo, carregá-lo, e depois, e das opções, não sei o que é que acontece muitas vezes, isto é um, daqueles Holy Grails, que se anda a perseguir há muito tempo, mesmo no PC, o próprio Steam, muitas vezes, recebemos os convites diretos, e a partir dali, entramos no jogo, mas temos que entrar no jogo, o jogo tem que carregar, etc, etc, isto aqui, vamos ver, e mesmo na Xbox, com a cena do Quick Resume, portanto, maravilhas nos esperam, em termos de andar a saltar, no caso da Xbox, estou a jogar, estou a meter na pausa, para ir jogar um bocadinho com o meu amigo, outro jogo online, vou, jogo, faço o resumo, enquanto, enquanto aparecem as tabelas da score, vou picando o jogo que estou a jogar, tipo alt-tab no Windows, isto é, coisas muito fixas, tanto de uma goçola, como de outra, que nos proporciona, então, estes discos, SSD, tudo picture-in-picture, o que é interessante, é estarmos a jogar, e estarmos a ver, os nossos amigos, e isso, é muito, muito fixo, mais coisas, eu acho que não há assim, muitas coisas, que eu salto aqui, uns pontos para o início, já vos falei, então, nos últimos segundos, comunicar entre Playstation 5 e Playstation 4, e é isso, basicamente, provavelmente, há muitas coisas ainda, para serem apresentadas, mas, eles próprios disseram no vídeo, mas, na dashboard, para já, muito arrumadinho, lá está, os quad capa, nos menus, arrumar os ícones, os cartõezinhos, tudo a funcionar muito bem, tudo muito colorido, quero ver, estou muito curioso, para ver na prática, como é que isso vai funcionar, mas, obviamente, temos que esperar, para o próximo mês, Malta, digam-nos nos comentários, o que é que vocês acharam, da dashboard, obviamente, não vos estou a apresentar nada de novo, estou-vos aqui a dar alguma, para quem não teve realmente tempo, também serve aqui, este vídeo mais informativo, digam-nos nos comentários, o que é que vocês acharam, da nova dashboard, da Playstation 5, se foi um grande salto, se é uma dashboard, next gen, digamos assim, em termos de experiências, daquilo que vai oferecer, aos jogadores, eu penso que sim, acho que é uma coisa refrescante, não tem nada a ver, com a passividade, que as anteriores, as anteriores, das board, que é algo, que andamos ali, a navegar nos menus, tal, tal, e este parece-me ser, muito mais dinâmico, muito mais rápido, obviamente, vamos ver na prática, como é que isso vai acontecer, digam-nos nos comentários, o que é que, o que é que vocês acharam, não se esqueçam, que eu vou deixar também, um vídeo, mais simples, porque não foi mostrado, tão detalhadamente, na Xbox Series X, portanto, mas vou fazer também, um vídeo, para falar um bocadinho, sobre essa dashboard, mas digam nos comentários, não se esqueçam, malta, o like, é muito importante, eu estou aqui, a fazer um esforço, para vos trazer, estes vídeos, next gen, portanto, tentar arranjar tempo, deixar um bocadinho, os jogos em pausa, para fazer mais vlogs, e falar de nova geração, e é isso que eu pretendo, ok? Obrigado por assistirem, e vemos no próximo vídeo, um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho